Estamos aqui para acompanhar esta venda do CD e DVD de Dogmurras, Angolanidade. Quantos discos já autografaste? Tens uma ideia? Não tenho mesmo, não vou mentir. Eu estou só a fazer, eu também não sei. Estou só a me mandar. O que é que tu tens de frente nesse disco? Nesse disco e DVD? Eu chamo isso de reflexão social, que imprimi nesse trabalho, né? De A a Z. O Dogmurras mudou a sua vertente ou cai igual? Sempre na mesma linha. Não, mudou destino mesmo. Gosto muito de todas as músicas que eu ouvi. Há uma grande diferença com os trabalhos anteriores. Pelo que eu ouvi, acredito realmente que sim, que este está bem mais maduro. Comparativamente aos outros álbuns, penso que não mudou muito. Em termos vocais, em termos de mensagem, está sempre o mesmo. O indivíduo, a cada ano que vem, sempre tem que mudar. Ele começou com o Raga, depois passou pelo Hip Hop, agora está numa vertente Cuduro, Kazukuta. Pastor Murras! Hã? Pastor Murras! Como é que tu classificas o trabalho do Dogmurras? Tem sido bom, trabalho muito excelente. Tenho todos os gestos que ele já lançou. Já ouvi todo o CD, já vi o novo DVD. É um material espetacular. É de regurgiar, uma pessoa com muita coragem. Contar com outros é muito bom. E a participação da Noite e Dia, do Almeida, do Beto de Almeida e outros cantores, fez que este DVD tenha uma riqueza incrível. Pastor! Me roubaram uma conta em torte e gasosa. Perdi o emprego a minha casa e a minha esposa. E naquele dia se me emociona outra vez... É da TPA2, não é? Eu acho que é só parecido, acho. Só parecido. Só parecido com o nome da TPA2. Eu acho que tu conheço. Mas Alexandre Dallá nem nada? Não, acho que não. Boa! Se Dogmurras está a celebrar 15 anos de música, eu estou a celebrar 10 anos em Angola. E desde que cheguei eu sigo o Tassi Bem e toda a música dele. E depois foi lembrando de tudo, a baia dos táxis, a vida toda na rua. Ele fala uma língua corrente, sem falhas nenhuma. Ela sabe o que diz. Não há como não gostar das músicas de Dogmurras, porque está sempre a retratar o dia-a-dia do angolano. Essa visão que ele tem da vida na cidade, da vida nas províncias, de tudo isso, faz-nos refletir e ver quão importante é ver que nós temos de crescer. Mas conhecendo bem como somos. Um trabalho maturo. Isso já vocês têm de ouvir e depois me dar uma diga, mas estou aberto a críticas. Pelo que eu ouvi, acredito realmente que sim, que ele está bem mais maduro. Podia cantar uma música para o flash? A voz basou, minha irmã, não faz só isso, vou da bandeira, a voz já não é a mesma. Mãe, ela recebeu o sagrado, porque é muito chatiado. Então, eu ainda vou falar com a chamada de Deus, porque tem que resolver. Eu vou dizer também que você trabalha, eu quero ouvir o meu povo. Sofrimento é bom. Reza só para mim e a mãe, não lhe fala a mãe. Mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe e a mãe. Mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Você trabalha, você vai falar com a mãe, assim a joia. Você aprende a mãe que brata a mãe. A quem é a mãe? Mãe a mãe, a mãe. Você vai falar com a mãe que morre com a mãe. Vamos ver, muito nos dias depois. Você vai falar com a mãe. Você vai falar com são muito ch meus ד conclusions. Eu não faria com seus filhos, só falar com as tu absorbed. Eu não беру aAwldest emissions. Eu não faria com a mãe que espoque. Esco lá, você não Where é? Está com a mãe que velas? Estás boa? Queres autógrafo do Dogmurras também? Queres? Diz sim, diz sim a dia. Queres? Queres? Vamos lá. Eu vou ajudá-la a chegar ao Dogmurras para ela passar a fila. Desculpa, entende, dona. Tens aqui uma foto feminíssima. Ela fugou a fila. Ela fugou a fila? É prazeroso para ti quando vês criancinhas assim pequeninas a chegarem aqui para autografar o seu disco? Com certeza, como podia deixar de ser? Porque a música é isso, é quando a gente faz, é com a intenção de atingir todas as franjas. Quando começa já aqui, porque esse é o futuro do país, o futuro da nação está aqui, nesse coração aqui. Tu conhece esse jovem? Esse aqui? Esse é o Dogmurra. Eu sou o Dogmurra. Sou o Dogmurra. Sou o Dogmurra. Sou o Dogmurra. Sou o velho. Ok. Já que o Dogmurra não pode cantar, posso pedir a ele para cantar, entendo ou não? Ya, mano, dá-lhe aí. Dá um cheirinho. Representa bem. Não para bem da bandana. Vou cantar. Vou cantar. Canta e encanta, não é? Ele deve continuar na mesma senda, porque realmente é um dos nossos melhores artistas. Está no grupo dos melhores. Eu gosto do trabalho dele. O público na rama falava, malhado, que desapareceu, assim que ele me trouxe alegria de novo. A minha fama no bairro vai voltar de novo. Ele é pai grande, eu respeito ele, se inspiro muito nele. Muito obrigado. Muito obrigado. É mesmo, mas do fundo do coração, muito obrigado.